Reina o Senhor Revestiu-se de esplendor Reina o Senhor Revestiu-se de esplendor Deus é rei e se vestiu de majestade Revestiu-se de poder e de esplendor Reina o Senhor Revestiu-se de esplendor Vós firmastes o universo inambalável Vós firmastes vosso trono desde a origem Desde sempre, ó Senhor, vós existis Reina o Senhor Revestiu-se de esplendor Verdadeiros são os vossos testemunhos Refúgio a santidade em vossa casa Pelos séculos do século, Senhor Reina o Senhor Revestiu-se de esplendor Reina o Senhor Reina o Senhor Reina o Senhor